Fala galera, hoje trazendo aqui pra vocês mais um react, dessa vez eu vou reagir aqui né galera ao rap do Sharingana dos 7 minutos, essa é um tempinho atrás né, eu molho um pouco a fazer mas vou trazer aqui pra vocês o react galera, pelo que o subrante não escuta ainda, mas pelo que o subrante tá muito épico este rap aí né então vamos reagindo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, vamos logo para este react Então vamos lá começar galerinha ao rap, aqui, o Sharingana, cuidado com os meus olhos né Não seria doideira se a gente fizesse um hangar? Em Sharing Face? É o Game Over Squared, link da descrição 1 1 2 1 2 O que é isso? O que é isso? Foda, velho! É louco, aqui não tô sendo rápido, né? Meu olhos só enxergam o caminho do mal Avança Tem que passar por traumas E ter esses olhos, sabe, desde a infância Ele vai viver pro de vingança O mundo diz é cruel O que é isso? 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 A época de malha E na minha visão Olho, refleto O coração É meu amor de sol Tô sofrendo, tô fazendo coisas que eles não entendem Escondendo o segredo É meu amor de sol É meu amor de sol Meus pais É meu amor de sol e é épico galerinha, tá épico de baila de rap galera link do vídeo original vai estar na descrição do vídeo aí galera deixa o like lá pra isso também galera, deixa aqui o like também nesse vídeo e comenta aí qual o próximo rap que você quer que eu reaja aqui galera vocês gostam muito galera, tem mais aqueles raps do 7.8 mas pode ser também de outros raps aí, de outros canais então é isso aí galera, esse aí foi mais um react espero que vocês tenham gostado e até a próxima, falou!